Seja bem-vindo ao canal Desconforto. E sem enrolação, já vou falar para vocês como fazer o certificado digital. Antes de começar o vídeo, já queria pedir para você deixar o seu like, que ajuda bastante. Vai lá, clica lá em curtir. Valeu, obrigado. Não custa nada. Você curtindo esse vídeo, você ajuda o YouTube a mandar esse conteúdo para mais pessoas. Então vamos lá. Para você fazer o certificado digital, primeiro você não precisa ir em lugar nenhum para se informar, para pegar formulário. Você vai na internet. Eu recomendo o site dos Correios. Vai ser o mesmo preço em todos os lugares. Diferença de centavos e talvez tenha alguns lugares que vão te cobrar até mais. Mas o site dos Correios, para mim, foi a opção que deu mais certo e mais rápido. Eu fiz em um dia, estava com o certificado pronto. Como é que você faz? Você vai no site dos Correios, você busca lá por certificado digital. E aí você escolhe o certificado que você quer comprar. Existem dois tipos de certificados digitais. O certificado ECNPJ e o ECPF. Os dois, está claro que um é para você ter o seu certificado de pessoa física, que é o ECPF. E o outro, certificado digital para pessoa jurídica, que é o ECNPJ. E aí existem dois tipos, o A1 e o A3. O A3 normalmente é para três anos e pode ser usado em mídia digital, em mídia física, depende de onde você fizer. E o A1 normalmente é para um ano e é o mais utilizado entre todos, porque ele é o mais barato e tem o prazo de vencimento para um ano. Depois de clicar lá em certificado digital, você clica em comprar. E aí você preenche o formulário com os seus dados, CPF, endereço, título de eleitor, RG. Preenchido esse formulário online com os seus dados, você vai para a tela de confirmação. E aí você vai imprimir esse requerimento que você gerou no site dos Correios. De posse desse requerimento, você pega os seus documentos e vai lá na agência de Correios mais próxima. Lá eles fazem o certificado para você em cinco minutos. É super simples e super rápido. Depois de finalizado, você paga e esse certificado digital vem para você por e-mail. E aí vem as instruções bonitinhas por e-mail para você instalar esse certificado no seu computador. É muito simples e muito fácil. E quanto custa para fazer esse certificado digital? Custa entre R$150 até R$320. É um custo até baixo, só que você não tem como escapar desse custo. Você é obrigado a ter esse custo caso você queira emitir notas fiscais eletrônicas. Se você tem um pequeno comércio digital, você vai precisar emitir notas fiscais eletrônicas. E aí você precisa ter esse certificado digital. E quem pode ter um certificado digital? Todo mundo pode ter o certificado digital desde que esteja com a sua relação com a Receita sem nenhuma pendência. Se você estiver regular na Receita Federal, você pode ter o certificado digital. Você é obrigado a ter só se você precisar emitir nota fiscal eletrônica. Aí você precisa ter o certificado digital. Tem algumas empresas também que são obrigadas a ter o certificado digital. Nas empresas que estão inscritas no regime tributário de lucro presumido ou real. Essas são obrigatórias ter o certificado digital. Todas as outras não, como eu falei, a não ser que precise emitir nota fiscal eletrônica. E se você gostou desse conteúdo, deixe seu like. Se é novo por aqui, se inscreva no canal, que tem bastante conteúdo sobre finanças, sobre empreendedorismo. Muito obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e bons negócios. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho